Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearland L. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100%. E é o seguinte, o vídeo de hoje se trata especificamente sobre não tirar nenhum centavo do bolso. Pois é jovens, apesar do console estar no seu ciclo de vida final, hoje a gente vai conferir os 10 melhores jogos totalmente gratuitos pra jogar no Playstation 4, na minha opinião. Vocês entenderam né galera, jogos que vocês não vão pagar absolutamente nada pra jogar no console. É só ir lá e fazer o download. Em breve eu vou trazer também os grátis de Xbox One e PC, mas hoje a lista é designada aos donos de Playstation 4. Então bora lá porque o vídeo só tá começando e tem muita coisa interessante pela frente. Logo de início eu quero dizer o seguinte, vocês já ouviram falar de Let It Die? Caraca galera, esse jogo por ser gratuito é muito, muito bom tá? Com o enorme sucesso que a série Souls tem, é bastante natural a gente ver imitadores da franquia. E Let It Die faz parte deles. Aqui o seu personagem ele é colocado pra lutar até o topo da conhecida Torre dos Bárbaros, que por sinal nunca ninguém conseguiu alcançar. Ao longo do caminho você pode encontrar NPCs estranhos e descobrir armas verdadeiramente hilárias, como aí um lançador de serras, um lançador de fogos de artifício ou até uma varinha de fogo, mano. Pois é, o negócio é bem sinistro. O game oferece uma diversidade agradável de afazeres e se quiser, você pode ir agora no seu Playstation 4 pra baixá-lo totalmente gratuito. Se você gosta de jogos do tipo Destiny, com certeza Warframe é uma das opções gratuitas mais incríveis que já podemos ver na vida do Playstation 4. Essa entrada é um jogo de ação de ficção científica jogado em terceira pessoa, com grande foco na cooperação entre jogadores, hein pessoal? O jogador assume o papel de uma raça alienígena e conhecida como Teno, e cada jogador usa um traje ninja chamado Warframe. O game oferece um mundo aberto bastante agradável, e enquanto isso você pode obter itens, atualizar os seus equipamentos e aprender novas habilidades. Warframe tem centenas de horas de conteúdos totalmente gratuitos pra ser baixado também, e sem dúvidas é uma das melhores opções gratuitas pra se jogar no console da Sony. Sem dúvidas, existem muitos jogos que aperfeiçoaram a narrativa como Life is Strange, só que aqui a gente tá falando de The Awesome Adventures of Captain Spirit, ou se você achar melhor, As Incríveis Aventuras do Capitão Spirit, que por sinal é um jogo que preenche a lacuna entre Life is Strange 1 e Life is Strange 2. E permite que os jogadores tomem decisões, resolvem quebra-cabeças e assistem suas escolhas em um estilo cinematográfico. Você aqui joga como Chris Erickson, um garoto que enfrenta uma perda trágica, e cria uma personalidade de super-herói como método de enfrentar tudo isso. Esse jogo também faz parte de um dos jogos gratuitos do Playstation 4, que você realmente precisa conhecer. Depois de muitos anos de prosperidade em dispositivos móveis, a Bethesda finalmente anunciou que Fallout Shelter chegaria no Playstation 4 totalmente gratuito. Esse spin-off de sobrevivência é pra aqueles que têm paciência, afinal de contas tem muita coisa que você pode fazer no jogo, tipo construir algo ou evoluir alguma parte da base, que vai precisar de tempo. Agora se você não é tão paciente assim, não tem problema, jovens. O game tem microtransações pra acelerar o tempo na construção e evolução das coisas, e antes que você perceba, você vai estar totalmente viciado em supervisionar a sua comunidade subterrânea, construir novas estruturas, aumentar recursos e microgerenciar a população, como todos os grandes ditadores pós-apocalípticos do passado, presente e futuro. Enfim, Fallout Shelter é um game que super recomendo totalmente na faixa, pra jogar também no seu Playstation 4. Esse jogo de estratégia gratuito do Playstation 4 é extremamente incrível, galera. Além de uma interface de usuário muito complexa, o Guns Up mantém as coisas simples, com controles e progressão diretos, que são muito fáceis de entender. Construa sua base e seu exército, e depois enfrente outros jogadores em batalhas de rolagem lateral, enfim, é muito, muito divertido. E é outro jogo que facilmente se torna viciante à medida que você vai ficando mais forte. Não esqueçam esse nome, hein, galera. Este é Guns Up. De todos os jogos dessa lista aqui, galera, o H11 Battle Royale é o mais próximo de oferecer uma sensação de você estar jogando PUBG. Esse Battle Royale em terceira pessoa pode facilmente ser dominado pelo Fortnite, mas uma coisa que eu acho muito mais da hora aqui é o sistema realista do jogo, tá? Sem aquelas paradas chatas de ficar construindo igual a gente vê no Fortnite. E a jogabilidade é basicamente o que todo mundo já espera, né? 100 jogadores aí vão disputar uma arena cada vez menor, adquirindo melhores equipamentos e armas ao longo da jogatina. Se você quer uma experiência de Battle Royale mais realista e não gosta tanto da parada cartunística como no Fortnite, H11 Battle Royale é uma ótima opção para jogar no PlayStation 4. E sabe o melhor de tudo isso? É totalmente gratuito, galera. Poxa, Spirlandeli Overwatch é um jogo tão da hora, mano. O problema é que o game é muito caro, né, velho? Então é aí que te apresento o Paladins, que é essencialmente como se você jogasse, entre aspas, em um Overwatch. Esse jogo de tiro em primeira pessoa apresenta semelhanças gigantescas com o popular jogo da Blizzard, e ainda assim, galera, consegue ser divertido o suficiente. Para os mais leigos, a parada aqui é a seguinte. As partidas vão colocar, né, você e os seus amigos de equipe em rodadas objetivas, jogando aí como um dos vários personagens únicos com suas próprias habilidades e pontos fortes. É claro que jamais vai substituir o Overwatch, né, galera? Mas é um game que vale muito a pena conferir se você está procurando um jogo de tiro em equipe que oferece diversão e capacidade de fazer você jogar mais e mais. Paladins é o nome do game que você precisa também conferir gratuitamente no PlayStation 4. Dentre os tantos gêneros grátis dessa lista, é claro, né, que você estaria à procura de um RPG caprichado. Então eu te apresento o Patch of Exile. Galera, é praticamente impossível vocês jogar isso aqui sem lembrar de Diablo, tá? Patch of Exile é facilmente viciante e permite que você realmente possa personalizar o seu personagem da forma que você achar melhor. Além disso, o game conta com uma árvore de habilidades complexa, ambientes gerados aleatoriamente e uma infinidade de itens colecionáveis que tornam essa aventura quase infinita, com tantas possibilidades. Esse jogo aqui pra mim é muito melhor do que vários jogos pacos que a gente vê por aí. Tá esperando o quê, meu filho? Corre lá no PlayStation 4 e já baixa ele. É um game incrível, galera. Desenvolvido pela Sony Entertainment Online, Planetside 2 é uma sequência do primeiro game que usa a Forge Light Engine, que é capaz aí de suportar milhares de jogadores em conflitos contínuos em larga escala num único mapa. Como no primeiro jogo, Planetside 2 narra os esforços de três facções enquanto eles lutam pelo controle territorial do planeta Auraxis. E sem dúvidas, galera, Planetside 2 é uma opção incrível, gratuita pra jogar no PlayStation 4. Com pitadas de Overwatch, Titanfall e um Battle Royale extremamente polido e fluido, Apex Legends, sem dúvidas, foi um dos jogos mais impressionantes dos últimos anos. Esse Battle Royale aqui, mano, chegou sorrateiro e causou um impacto monstruoso sobre Fortnite e outros concorrentes, né? Chegando a 10 milhões de jogadores em apenas 3 dias de lançamento. Eu, sinceramente, não sou tão fã de Battle Royale como muitos, mas na boa, hein, galera? Apex Legends conseguiu chamar muito minha atenção, inclusive eu joguei muito game por um tempo, apesar de estar um pouco afastado. Enfim, se você procura um Battle Royale mais fluido, né, uma coisa mais diferente do que o tradicional e com um ritmo alucinantemente acelerado, Apex Legends é a melhor opção no mercado do Battle Royale hoje em dia. Na minha opinião, tá, galera? Então é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado. E, claro, né, se tiver alguma recomendação, já deixa aí nos comentários pra galera toda poder conferir todas as maravilhas gratuitas que o PlayStation 4 oferece. Se vocês quiserem ver gameplay de algum jogo aqui da lista no canal, deixem nos comentários aqui também que eu trago o início de gameplay pra vocês, beleza? Lembrando que o console da Sony tem muitos outros jogos muito da hora também, como o Fortnite, né, o Gwent, o DC Universe Online, Helm Royale, Smite, Brohalla e Dauntless, tá? E, jovens, não esquece, hein, o like de vocês no vídeo é muito importante pro crescimento e a divulgação do canal. Ó, pra ser melhor ainda, sabe o que você faz aí agora? Se inscreve e ativa o sininho aí, jovem, porque aí sempre que tiver novidade aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão, beleza? Grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo e boa jogatina pra todos nós!